Olá, internautas daqui, hein? É aqui na festa de despedida de Finistampa, na locada da La Mimosa, Júlio Rocha. Tudo bom, Júlio? Uau, que lugar incrível, né? Sensacional. O Aguinaldo fala um pouco disso e eu não imaginava que fosse tão bonito. Tô bem feliz, momento bom, maravilha, né? Essa semana, Enzo esteve em evidência e bateu recorde de audiência com o Finistampa, né? Bateu 49 de pico no Ibope. Pois é. Eu fico feliz. Falar pra você que eu não fico feliz. A gente alcança certa visibilidade quando faz parte de um trabalho tão grandioso e tão bem sucedido como foi o Finistampa. Mas, no fundo, eu me sinto uma formiguinha trabalhadora que tá em busca sempre de fazer o teu melhor, enfim. Sempre com o olho no presente, no dia seguinte. Muito trabalho pra fazer aí, né? Com certeza. Você gravou agora mais cenas do Enzo virando modelo de cueca. Deu vergonha na hora? Eu vou dizer, eu fiquei um pouco... Não é fácil fazer. Não é fácil fazer. Eu me preparei. Falei, ah, fiquei constrangido. Eu não fiquei. O Enzo tava bem constrangido. O Júlio nem tanto. Mas não é tão confortável fazer como você... Quando você tá vestido com uma camisa, com uma bermuda ou algo do gênero, assim, né? É muita exposição, né? Cueca... Enfim, é uma pequena... Uma pequena camada de tecido bem grudada na pele. Tipo, expõe muito. Não é tão fácil fazer. Mas o segredo desse tipo de cena é você tá muito focado no objetivo da cena. E o objetivo do Enzo era... Era... Era forte, assim. Então deu pra estudar bastante e ficar focado no personagem, nas intenções e tudo mais. Então, aí ficou mais fácil. E você superava esse pico de Ibope? 49 pontos? Não. 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 Quando a gente vai fazer uma cena dessa, a única coisa que a gente não quer é atrapalhar. É atrapalhar. Se a gente já não atrapalhar, a gente já fica feliz. Mas não... Eu não sei. Eu não sei se a gente... Se alguém faz alguma cena pensando... Ah, essa cena eu quero estourar no Ibope. Imagina, uma novela com... Esse elenco é... Um dos melhores elencos que eu já trabalhei. Desde o garotinho que faz o Pedro Jorge até Eva Vilma, meu Deus do céu. Tanta gente bacana. Seria muita pretensão da minha parte falar... Ah, quero fazer uma cena pra dar 49. Não, mas deu. Acho que por conta da cena, enfim... É... Então, sorte, né? Mas nem sempre assim, né? E agora... Isso não é medidor pra nada, né? E isso não é medidor pra nada. Mas é importante. Acho que foi bom. Com certeza. Minha mãe ficou orgulhosa. Minha mãe e meu pai ficaram orgulhosos. Agora, Júlio, pode finistar. Por que que vem por aí? Olha, eu tenho muito trabalho agendado pelo Brasil afora. Fora isso, eu escrevi um texto chamado Estrelando Você com Maurício Meirelles. Eu pretendo começar a viajar o Brasil inteiro. Mas eu tenho muitos compromissos e eu tô adiando, adiando, adiando. Mas eu espero em breve começar a me apresentar. É um musical? Várias cidades. Eu diria que sim, porque eu canto três músicas, né? Então já passa a ser musical. É uma comédia, tem interação do público. Eu chamo uma garota pro palco e canto uma música romântica. Faço cena, brinco com as pessoas. Falo muito a respeito da minha carreira, da vida de ator. E é... E ter um pano de fundo motivacional pra levantar as pessoas e... E mostrar que é importante acreditar nos sonhos. Muito bem. Parabéns. Uma festa bacana. Parabéns pelo sucesso. Eu agradeço você que, de certa forma, contribuiu pro meu trabalho. A gente fez uma matéria incrível. Um beijo a todos vocês, internautas. E até daqui a pouco. Com certeza. Boa festa. Tchau. Quem me alineou?